O padrão de beleza é quando tu não consegue perceber que ele é um padrão imposto, ele é uma prisão. Ele deixa de ser uma prisão quando tu consegue perceber que aquilo é uma bobagem, né? Mas isso demora, é difícil e mesmo até chegar nessa libertação do padrão é um caminho sofrido porque ele volta toda hora, ele vem e jogam ele na tua cara toda hora, te impõem ele toda hora de volta e tu fica tipo onda, sabe? Tu empurra, ele volta, tu empurra, ele volta. Então a mudança tem que começar contigo, né? Tu que tem que perceber que não, olha só, padrão não, né? Eu tenho dito que um mantra, assim, nos últimos tempos, depois que eu comecei a me aproximar do feminismo é eu não sou obrigada. Cara, pra mim é melhor a frase, porque assim, dá pra muita coisa. E pros padrões, principalmente, ajuda oores. Toda vez que eu tô vendo vindo aquela ondinha de padrão, eu não sou obrigada, eu não sou obrigada, eu fico reluta, eu fico repetindo aquele mando, não sou obrigada porque é difícil, tu, no caso da mulher negra, pior ainda, né? Tu abre uma revista, tu olha um comercial, tu vê um outdoor, agora a gente já se vê um pouco mais. Mas ainda assim, alguns caminhos ainda te levam a achar que tu só pode ser passista, que tu só pode ser atriz, que tu só pode ser modelo, que tu só pode ser empregada doméstica e que tu tem que ficar ali, né? Que tu tem que ficar fora do centro da cidade, dos bairros nobres das cidades, que tu tem que estar na periferia, que tu não pode estar na galeria de arte, que tu não pode estar no vídeo, que tu não pode ser repórter, que tu não pode ser apresentadora, que tu não pode nada. Tu só pode ir até onde deixam. Então, quando tu pensa que tu só pode isso, tu tá deixando o padrão te dominar, né? Porque a imagem, o corpo da mulher negra é um corpo que ainda é escravizado, é um corpo que ainda carrega o estigma da escravidão, né? Com a hipersexualização, que pra mim é uma das piores coisas. É uma das piores, porque tudo que uma mulher negra, quando é sensual, faz, o preconceito te traz como ruim, como pejorativo, como vulgar. O teu corpo é muito, tua bunda é muito, tua coxa é muito, né? Enxuga isso. Por quê, né? Por que eu não posso sair com uma saia curta se eu quiser? Eu até nem uso saia curta, mas eu defendo saia curta, porque me deixa meu corpo, né? E a mulher negra, ela luta contra muitos padrões, né? A mulher já luta contra vários, mas a mulher negra luta contra milhares e somados. Então, imagina a mulher negra que é negra, pobre, gorda, homossexual e periférica. Pô, ela tem todos os padrões contra ela no mundo inteiro, né? No Brasil, principalmente, a gente tá falando de Brasil, né? Vamos reduzir um pouco. Porque somos diferentes, as questões das mulheres são diferentes no mundo, mas pensando no Brasil, pô, a mulher preta, pobre, gorda, como eu falei, cara, é o cu do cachorro, assim, né? Então, é diário, assim, a gente luta contra o padrão diariamente. Amar o próprio corpo é um ato político? Porra, muito. Todo dia. Eu sou uma pessoa que luto com o meu corpo há muitos anos, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Sabe, o meu pai, ele é professor de educação física, meu pai é um dos professores mais renomados do país. Então, eu cresci no meio fitness, né? O mundo fitness, as pessoas saradas e de corpos teoricamente bonitos, né? E eu, quando eu fui pro jornalismo, eu parei de fazer exercício. E isso, pra mim, sempre foi um passe, assim. Eu gosto do meu corpo mais magro, por outras questões. A minha preocupação maior é a minha saúde. Eu tenho bronquite, eu sou muito alta, eu tenho bom joelho. Então, eu deveria me preocupar com essas questões. Mas, até a gente conseguir chegar a esse modelo que nós gostaríamos, tem que ter um caminho, né? Não é amanhã que eu vou emagrecer. Por já ter feito educação física, eu sei que o emagrecimento é um processo e que pra ele se manter, ele tem que ter uma disciplina. Que eu não tô tendo. Então, eu preciso amar meu corpo primeiro e tá agora. E é difícil. E é difícil. Obrigado.